Fala galera da Loucas, começando mais um vídeo e olha aí o carro do sorteio, acabou o mistério. Muita gente achou que era a Q3, mas não, é o Golf TSI azul, esse vai bugar a internet. Então, já deixa aquele paraixo like, vamos parar o Brasil mais uma vez com um projeto insano, vamos fazer tudo nesse carro, roda, suspensão, motor, barulho, tudo que vocês pensaram, vamos fazer nesse carro. Tudo, 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 banco, tudo. Então, já deixa aquele paraixo like e bora para o vídeo, valeu! Então galera, foi difícil achar, mas encontramos um dos Golfs mais zeros do Brasil. Pois é, tem, acho que, quanto tempo nós estamos olhando esse carro? Dois meses? Dois meses. Dois meses direto e olhamos mais de seis Golfs azul, a gente estava olhando azul e vermelho. Vermelho não era a primeira opção, a opção era azul. Então a gente olhou cinco ou seis, se eu não me engano, acho que foi seis, né? Esse foi o sexto, na verdade. E simplesmente a gente não achava um carro novo à altura do sorteio da Loucas. Esse carro, para vocês terem noção, por coincidência, até 2018, Igor, você acompanhou esse carro? Até 2018. De 2013 até 2018, o Igor via esse carro, que ele era de um amigo do Igor, lá perto da empresa dele. E o Igor conheceu o carro desde zero. E depois um outro rapaz comprou, a gente foi olhar, por um acaso, era o mesmo carro. Até ano passado esse carro fez todas as revisões em concessionária. Então, o carro tem manual, chave e reserva, é um carro de procedência e é o que a gente gosta de oferecer para vocês. Claro, ele tem detalhes, a gente vai mostrar para vocês os detalhes que o carro tem e a gente vai deixar esse carro zerado enquanto a gente deixou o Fiesta. Só que aqui vai bugar, irmão, vai bugar. E eu quero a ajuda de vocês para a gente decidir roda, suspensão, cor de interior e eu já tenho algumas sugestões. Mas antes eu vou mostrar o carro para vocês. Então já buga aqui os comentários de coisas que vocês acham que fique legal nesse carro aqui. E aí eu já vou falando o que eu acho que a gente tem que fazer. Primeira coisa, muito importante, né? Tetinho, tetinho top. Tem que ter, né? Tem que ter, porque senão o Golf sem teto é gol, né? A galera vai ficar burra. Mas é verdade. Interior de couro. Porque tem muito desses carros com interior... Misto, né? É. E couro e... Alcântara? Alcântara. A gente queria com couro para a gente trocar a cor do couro. Porque se a gente pegasse com alcântara, ia ser até ter dó de arrancar a alcântara para botar um couro. Mas olha aí, é um interior todo preto. Lembrando que esse carro está meio descuidado, tá, galera? Eu falo descuidado de... Não está bem lavado. O carro, os cantinhos estão meio sujos. Isso tudo o Ralf vai resolver lá para a gente quando ele for dar o trato. Mas olha aí, interiorzão todo de couro, ó. Volantinho com aleta. Esse carro tem ar digital, central com navegação. Esse carro tem... Mano, ele tem tanta coisa que eu nem sei falar para vocês. E uma coisa que me surpreendeu. Eu sempre andei em Golf GTI. Golf TSI, eu nunca tinha dirigido na BR. E esse carro me surpreendeu muito. É um carro que anda bem. É um carro econômico agarrado de curva. Igão estava atrás, como é que é aí, velho? Loucura, foi pressão, tá? Galera, chegava em curva assim, pé lá dentro. Querendo fazer o negócio sair, o negócio não saía. Eu fazia assim no voando. Não sei se você viu. Puxava e atravessava. Eu consegui. O carro na mão. Na mão, na mão, na mão. Chorei nesse Golf TSI. Conjunto completo para quem quer um carro. Não é esportivo, né? Apesar de ele ser TSI, não é um carro esportivo. Mas tem uma pegadinha esportiva. E é um custo-benefício maravilhoso. Então, interior. Eu estou com uma ideia aí de fazer uma parada muito louca. Que eu acabei de falar com o Igor aqui. O Igor se assustou. Que é de meter o interior nesse carro. O painel azul. Pois é. A Mercedes, ela tinha couro. Não sei se vocês lembram. No painel, era azul. Só que muita gente se confundia com o preto. Porque era bem quase preto. Esse carro queria meter um azul. Um pouco mais claro. Eu não sei se vai ser loucura. Porque o teto também tem que acompanhar, né? Não adianta só o painel. Porque senão vai ficar estranho aí. E aí, o Igor arregalou o olho desse tamanho assim, ó. Se eu for na Talent, com certeza o Alan vai falar assim, bora fazer. Temos que pensar direito. Eu quero que vocês deixem aqui debaixo também. Eu quero saber também se vocês confiam na minha intuição. Eu acho que vai bugar. Então, vamos lá. Vamos explicar para a galera. Aqui, ó. Da metade para cima seria azul. Aqui também. É um azul escuro, galera. Não é azul assim, não, tá? Um azul bem escuro, mas não preto. Que desse para ver que era azul. Daqui para baixo, ou bege, ou cinza, gelo, igual era da Jetta. Os bancos serão brancos? É, cinza, gelo. Então? Aí daqui para baixo, os bancos tudo. E daqui para cima, com o teto e tudo azul escuro. Mano, não sei. Eu acho que pode ser que dê certo. Pode ser até que vire tendência. Pode ser que dê errado também. Ficou uma merda. Mas eu confio. Eu confio na minha intuição doida. Farol do GTI. Tem que ter também. Provavelmente, a gente não vai mexer em para-choque desse carro, tá? Não vamos colocar para-choque do GTI. Muito caro o para-choque original. E nós não vamos tirar um para-choque original para colocar um paralelo, galera. Porque quando a gente falou do Fiesta, né? Que a gente trouxe lá da Polônia, sei lá de onde que a grade veio. Muita gente me mandou o link da China. Nós não vamos nunca tirar um negócio original para colocar um paralelo. Se aqui tivesse sido uma frente porrada, não sei o quê, aí tudo bem. Aí já está tudo meio zoado. Mesmo assim, eu não sou a favor. Eu prefiro colocar tudo que é original. Você coloca um negócio paralelo, o negócio não dá assentamento, fica torto, não dá alinhamento, dá uma merda. Então, dois farolzinhos aqui do GTI. Talvez a gente coloque daquele do GTI novo, sabe? Eu não sei se é o mesmo encaixe. Você sabe o que é? Não, é diferente. É diferente? É diferente. Tem certeza? O encaixe do para-choque deve ser diferente, né? É, farol é diferente, é grade ali. É, deixa a galera também comentar aqui, eu não estou ligado. É aquele que tem, eu acho que é o 7,5 que eles falam. MK 7,5. Ah, você falou farol. Farol. Ah, não, farol dá. Farol dá. Talvez um pronto-delete fica legal nesse carro dessa cor, lá atrás também. Vamos mostrar para a galera que esse carro tem quinta roda, né? Olha aí, ó. Manual. Revisão da concessionária. Olha aí, ó. Tudo feito dentro da concessionária. Dentro da Recreia, né? Carrinho zero, pai. Tem uns negócios ali de iPod. Sabe o que esse carro tem? Eu acho que ele tem. Tem um P ali. Eu acho que esse carro tem par que assistem-se. É, aquele P é o alarme do sentador dianteiro. Ah, só. Vou fazer aqui um pronto-delete aqui também. Olha o interiorzinho do carro, galera. Tudo zerado, irmão. Tá vendo, ó. Tem a quinta roda. Enfim, procuramos um carro para bugar realmente. Então, como que funciona, galera? É um sorteio de graça para vocês que estão participando. E como que funciona? Isso aqui vai gerar retorno para quem quer ser um patrocinador desse sorteio. Esse sorteio a gente espera de 30 a 80 mil seguidores. O investimento é um investimento muito baixo em relação ao retorno que você tem. E o nosso sorteio tem um bônus, né? Que é uma hora de audioaula. A gente ensinando como você transformar o tráfico de pessoas que vai chegar para você em vendas, em conversão. Que é o que eu faço, o que é que o Igor faz e o que a Loucaz faz diariamente. Não adianta você ter só número, tá? Número só gera autoridade para você. Você tem que fazer conversão. Então, quando você faz a conta de uma conversão durante toda a vida que você vai ter com os seguidores que a gente ganhou, que você ganhou, né? Através do sorteio nosso, já paga com uma venda às vezes, já paga aí o resto da sua vida de seguidores. Então, se você está interessado em patrocinar... E outra coisa, eu vou falar mais. O Brasil está entrando em uma nova fase desse problema que a gente está aí enfrentando ultimamente e, possivelmente, vai tudo entrar em lockdown mais uma vez. Então, quem não estiver na internet vai estar onde? Porque o físico vai estar fechado. Então, agora é a hora. E a gente está aqui para ajudar vocês também a fazer isso. E, claro, logicamente, falei no outro também do Fiesta. Para a gente é financeiramente bom. E, detalhe, o nosso sorteio é um sorteio legalizado. É um sorteio que a gente paga imposto. É um sorteio tudo certinho no Sudecap. Lá não, como é que chama? SESCAP. SESCAP. Então, assim, a gente faz tudo dentro das regras, galera. E é um negócio muito bom financeiramente para a gente, porque a gente está pegando esse dinheiro e reinvestindo no Low Center, reinvestindo em canal, reinvestindo em tudo. Então, todo mundo ganha e vocês ganham com o conteúdo também. E é só participar de graça. Tem que seguir os patrocinadores, porque são eles que fazem isso acontecer para vocês. São os patrocinadores que fazem isso acontecer para vocês. A gente coloca a nossa energia, a gente vai atrás. Hoje, nós andamos 480 km para buscar esse carro. Então, assim, realmente a gente coloca muito amor, muito empenho e a gente faz como se fosse para a gente, igual eu falei com vocês. O Fiesta eu fiz como se fosse para mim e esse carro vai ser a mesma coisa. Por isso que a gente gosta de carro que tenha conexão. Então, esperem cenas dos próximos capítulos. Eu posso garantir para vocês que esse projeto vai bugar a internet. Vai bugar a internet. É difícil falar, né? Porque as pessoas têm o parâmetro da JETA, né, Igão? É. Que foi um negócio que parou, um negócio que foi absurdo. Mas esse carro aqui tem um potencial muito grande e o que eu tenho na minha cabeça, o que o Igão tem na cabeça dele e os parceiros que a gente tem, galera. Isso aqui vai bugar. Então, espero que vocês tenham curtido o novo carro do sorteio. Preciso que vocês me ajudem muito quando sair a foto oficial. Deve demorar um mês ainda, mais ou menos, para sair a foto oficial. Por quê? A gente precisa dar retorno para esses patrocinadores para a gente poder fazer outro sorteio. A gente quer fazer um atrás do outro aí, só carro pauleira, beleza? Estamos juntos demais. Muito obrigado por quem fortalece, por quem está junto com a gente, quem participou do sorteio do Fiesta. Vocês viram, a gente foi lá em Fortaleza entregar o carro, saindo daqui de Belo Horizonte. Fomos lá em Fortaleza para entregar o carro. Então, realmente, fico muito satisfeito de todos ter participado. E bora participar, desculpa a gente, beleza? Tamo junto, valeu. Que aconteça.